O ruim é a lentidão, o delay, né? E só que o problema... Sim, o príncipe... É, em todos os mashups, mas assim, a Lucina é muito close combat. Ela, o... O DD eu acho que ele vai ficar mais... De longe, ele vai zonear e o... Conta dela vai tentar fazer isso, vai tentar, tipo, Trazer umas strings de 2, 3 golpes pra ganhar porcentagem. Pra depois encaixar o... O... Por enquanto ele encaixou muito bem as strings. É, o contadelo tá com o rosto, cara, gente. Rolou ali em cima do Smash. Achou que... Eu acho que... Provavelmente ele achou que iria pra trás. Mas... O Robin é um personagem que ele tem que... Se existir, tipo... Foi endervado, né? Ah, isso é bom, né? Então, eu acho que aquela questão... Os DD eu acho que o que foi endereço passar... E a gente vai pegar o Reveen e fazer com a gente. Sim. Acho que a ideia adereço. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Saiu rápido ali, não deu nem chance pro DD voltar. Ele trofou só para... É forte, cara. Ó, ó. Muito bem. O DD aproveitou bem, mas não matou. Tá sem Raid, né? Então tá bem mais bravo. Nossa. Refletiu ali o projétil. Acho que ele vai dropar isso aí. Ele fez exatamente. Nossa, meu Deus. Bom garapa técnico. Obrigado. O DD... O mix-up era esse, né? O principal do DD é esse... É o jogo na LED. Ele tem um... Eu acho que mais um desses não aguenta. Ela aguenta. Sim. Ó. Só que a Lucina tá consegui... Ela... Por sorte dela, ela dá o golpe. Up B e tem a hitbox. E ela previne um pouquinho do edguardo do DD. 192. 200. Daqui a pouco o Dino mata. Ó. Vamo ver. Ah, ainda tinha um pulo. Ui. Confirma. Arriscou. É, ele arriscou muito, né? Nossa, o VD errou dois grabs. Era o Q ali, era o Q. Sim, era dash grab. Ele errou e soltou dois grabs comuns. Então vamo lá. 226. Meu Deus do céu. Eu tô inciso agora. O Vontadela não pode errar. Ele tá jogando. Vamo lá. Vamo ver. Eu não pode errar. Não pode errar. Só 23%. Então o DD ainda tem chance. É. O problema é se a gente deve chegar ao Vontadela. 223% de novo pra matar. Vamo certeza. Ele só não pode errar de novo. Segundo. 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 Vamos lá. O Nilson. Belo zone ali. Dentro da porta do Dino. Ele tá conseguindo espaçar. Ah, espaçou. Ele volta na round. Ele volta na round. Mas bom jogo. Sim, vai. Ele preveu bem ali o role do... Só que... Conseguiu o Capitano Santos. Ele... Ele tá fazendo trabalho dele. Jogando calmo. Botando Vontadela fora. Tá fazendo o que o Capitano tem que fazer, na verdade. Sim. Ó, ele daqui a pouco eu acho que ele vai... Ele com rage ali, ele vai matar a Lucina, sim. É, mas ele tem que tomar cuidado. Ele não pode ficar em cima da Lucina. Então não tem muita opção segura. Pra baixo. Pra baixo. Bom dia também. Ah, essa Hitbox. Hitbox do Thundercats. É gigantesca. Então, 1x0 a Gontadela. O futuro não está escrito. Vamos ver pra onde o DT... Vai. O que você acha que ele vai? O problema... O problema é que se ele escolher um stage com plataformas... Favorece a Lucina também. Favorece a Lucina também. Favorece a ele, mas também favorece a Lucina. Mas, como um neutro favorece a Lucina. Mas, pra terminar em stock, favorece a ele. Sim. Então, acho que é uma escolha que ele tem que fazer assim com mais cuidado. Eu acho que... Um stage bom. Pum. É porque... Nossa. Eu acho que uma boa escolha agora também é Smash Vue. Smash Vue. Mas... Não sei se Battle Field. Eu, com o Sheik Vue, eu não gosto de Battle Field. As blasts são muito grandes. Para no mapa. É. Eu acho que não foi uma boa escolha do DT. Porque... Flashzons de Smash Vue são... Não. De Battlefield são muito grandes. Muito grandes. E... O que ele for matar, ele provavelmente matou de um lado. Porque pra cima, Sheik não tá matando quase nunca agora. Tem Iona. Se ele deu. Se tá muito bom, ele vai esquecer do DT. Eu não sei se foi uma boa escolha do DT. Vamos ver. Ele tá... Ele tá ganhando. O Neutro tá bem. Ele tá só... Esperando ali, ó. É porque essa... Essa é a minha tia. O Neutro... É. Que o Neutro deve ser 60 a 40. Se não mais. Se não mais. Se não mais. É. Tem que ter as minas on punish no Spot 2. O problema... O problema principal é a lentidão da Lucina nos golpes. E a Sheik é muito rápida na execução. Vamos lá. São golpes que... Pouquíssimos frames de... Start lag e... Sai bem. Mas conseguiu... Então, Battlefield... Então... A mesma lógica de Battlefield funciona pra Marf e pra Lucina. Porque... Os Fsmash dos dois pegam nas plataformas. Então... E mata mesmo. E mata. Então... Eu acho que não é nem só isso. O cara dele tá jogando muito melhor no jogo das plataformas do que o DT. O DT. Essa bomba... Agora eu não sei se ele queria fazer isso. Tá viva. É. Porque a gente... O Splash Zone grande, né? Favorece um pouco as coisas. Mas ajudou o DT nessa. O DT tem que tomar cuidado nesses possíveis que não são exatamente seios. Ainda mais nas porcentagens. O bônus. Ou... O 86% de raid vai matar na Battlefield. Vamos ver agora a conta dela. Na hora de troca de ver a primeira série dele no campeonato. Esperou. Mas foi meio lento. Ele podia ter dado... Drap. Mas o DT quando deu o Stuntron ele podia ter feito um upb ali. Talvez beitado. A hitbox ali da Lucina um upb gigantesca. Dá pra ver. Ah, mas as melhores alucinas eram offshore. Sim. Acabou errando a Smash. E o Down Smash foi bufado. Mas... Mas aí ele é ruim. E... Nossa. 2-0. 2-0. Mãe. 1-0. Coz no top. Ele me convenceu né? Sb2.